E aí estudante, tudo bem? Professor Yagnel aqui de volta fazendo a continuação do nosso curso de Teoria Geral dos Recursos. Já estamos aí na segunda parte do nosso requisito extrínseco do preparo. E aí, já está preparado ou preparada para a gente continuar? Vambora então, vamos lá! Bom, nós ficamos aí de responder algumas questões na aula anterior, né? Questões que podem ser cobradas aí na sua prova. Pois bem, vamos lá! Bom, primeira questão aí é a seguinte. Há a necessidade de preparo no recurso especial, né? No famoso RESP que nós já aprendemos lá nas primeiras aulinhas principiológicas? E aí? A resposta é sim, conforme predispõe o artigo 10, parágrafo único da lei 11.636 de 2007. Então perceba que a própria lei já estabelece que deve ser recolhido o preparo no momento em que você interpor um recurso especial, tá bom? Vamos ler o teor dessa lei? Só pra gente fixar melhor aqui o conhecimento? Vamos lá! Artigo 10. Quando se tratar de recurso, o recolhimento do preparo composto de custas e porte de remessa e retorno, então perceba que nós temos aqui também, se for um processo físico, deverá recolher o porte de remessa e retorno, será feito no tribunal de origem. Então perceba o seguinte, a demonstração do recolhimento é feita no tribunal de origem, até porque o requisito de admissibilidade é analisado, nesse caso, pelo próprio tribunal de justiça, tá bom? O STJ e o STF, eles são uma exceção que eles não ficam analisando o juiz de admissibilidade, tá? Eles passam aí pro tribunal de justiça, né? Pro ACO, essa é a única exceção, e os desembargadores que analisem pra eles, tá bom? Então, eles querem que chegue lá mastigadinho só pra eles decidirem. Continuando a leitura, perante as suas secretarias e no prazo de sua interposição. Parágrafo único aí, nenhum recurso, olha só, nenhum recurso subirá ao STJ, salvo no caso de isenção que nós já vimos na aula anterior, Ministério Público, Advocacia Pública, né? Que aí envolve União, Estado, Distrito Federal e Municípios, bem como as autarquias. E as fundações de direito público. E também, no caso da Defensoria Pública e nos casos de gratuidade de justiça, tá bom? Sem a juntada aos autos do comprovante de recolhimento do preparo. Então, deve ter nos autos esse comprovante de que o preparo foi recolhido. Se não, o seu recurso especial, ele será considerado deserto, beleza? Próxima pergunta aí é a seguinte. Há a necessidade de preparo no recurso extraordinário? Então, o recurso especial sobe para o STJ e o recurso extraordinário, conforme vocês aprenderam também, sobe para o STF, tá? Então, deve ser recolhido esse preparo? É claro que sim, conforme pré-dispõe o regimento interno do STF, tá bom? E onde está essa disposição? Está lá na resolução 631 do STF, beleza? Bom, por enquanto é essa a resolução. Se caso modificar essa resolução, eu vou deixar a atualização aí na sua apostila, tá bom? Então, se na sua apostila tiver um número diferente de resolução, saiba que houve essa atualização e eu já pesquisei e já atualizei na sua apostila, correto? Então, olha só. Próxima pergunta aí, que é a pergunta mais importante, acredito eu, aqui da nossa matéria, que nós temos aí algumas observações a tratar na resposta dessa pergunta. Olha só. Qual é a ocasião oportuna para comprovar o recolhimento do preparo, tá? Então, pode surgir essa dúvida. Qual é o momento em que você deve comprovar o recolhimento do preparo? De acordo com o artigo 1007, caput, você deve comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição. Então, no momento em que você protocola o seu recurso, junto com o seu recurso, né? Lá nas páginas finais, é aconselhável que você coloque ali o comprovante de recolhimento desse preparo. Bem como o comprovante de que você recolheu o porte de remessa e de retorno, beleza? Então, se o processo for físico, você, no momento em que protocola o seu recurso, já deve comprovar as custas recursais, né? Que é o preparo, bem como o porte de remessa e retorno. Isso é importante. Mas, cabe ressaltar que a legislação, né? Que o Código de Processo Civil, ele não foi tão cruel assim com o advogado, beleza? Então, ele flexibilizou aí possibilidades em que o advogado, ele, por uma desídia aí do esquecimento, né? Ou então, pela correria, acaba cometendo algum erro, ele pode sim recolher essas custas em prazos posteriores. E quais são esses casos? Olha só. O parágrafo segundo, ele nos diz que a insuficiência do valor do preparo, então perceba que o erro do advogado aqui, seria recolher o preparo em valor abaixo, né? Então, suponha-se que o preparo era de 500 reais. E o advogado recolheu apenas 450 reais. A título de exemplo, tá? Então, perceba que nós temos aí uma diferença faltante aí de 50 reais. A mesma coisa serve para o porte de remessa e retorno. Se o advogado não recolhe o porte de remessa e retorno, ele também comete aí esse erro. E esse erro implica no quê? Na deserção, se, olha só, a gente tem uma condicionante aí pela lei, se o recorrente intimado na pessoa do seu advogado não vier a suprir no prazo de 5 dias. Então, faltou 50 reais aqui? Faltou. Perceba que o código de processo, viu? Ele tá sendo bonzinho. Tá falando o seguinte, ó. O advogado tem aí o prazo de 5 dias depois de ser intimado pelo relator para suprir essa diferença. Então, ô advogado, faltou 50 aqui, fi. Recolhe aí, você tem 5 dias, senão vai ser julgado deserto. A gente não vai analisar o seu recurso. Então, perceba essa possibilidade. Então, no capítulo do artigo 1007, tá descrito a regra geral, né? Que deve ser demonstrado no ato da interposição. Mas, se você cometer esse erro do parágrafo segundo, você tem aí um prazo de 5 dias para fazer essa correção. Parágrafo quarto. O recorrente que não comprovar no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo, olha só, aqui em cima, nós estávamos diante de um valor faltante. Aqui embaixo, o advogado não recolheu. Olha só, o advogado não comprovou o recolhimento, tá? Ele interpôs o recurso, no ato de interposição do recurso, ele não comprovou. Ele violou o caput do artigo 1007. Então, ele não comprova o recolhimento do preparo e nem mesmo o porte de remessa e retorno, se for um processo físico. Nesse caso, qual é a penalidade para o advogado? A deserção? Não, ainda não. O Código de Processo Civil ainda vai dar mais uma possibilidade para que o recurso ele seja analisado. Então, olha só, o advogado será intimado para realizar o recolhimento em dobro. Então, qual é a penalidade para quem não apresenta no ato de interposição o preparo, o recolhimento do preparo? O advogado vai ter que recolher em dobro. Então, no nosso caso hipotético, se o valor era R$500,00, o advogado terá que recolher R$1.000,00. Beleza? Por quê? Porque ele não demonstrou no ato de interposição. Então, perceba a importância de você ser bem organizado e prestar muita atenção no momento em que você for protocolar o recurso. Se você, nesse prazo de cinco dias, não recolheu o dobro, o seu recurso será julgado o quê? Deserto. Então, não será analisado e aí não tem mais o que você fazer. Parágrafo quinto. É proibida a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive do porte de remessa e retorno, se for processo físico, no recolhimento realizado na forma do parágrafo quarto. Então, olha só. O parágrafo quinto, ele une o entendimento do parágrafo segundo e do parágrafo quarto. Então, está dizendo o seguinte, ó. Caso o advogado, ele não recolha o valor correto, por óbvio, ele terá cinco dias para suprir esse saldo restante. Não é verdade? Mas pode acontecer do advogado, além de não recolher o valor correto, ele não apresentar esse recolhimento nos autos. Então, olha só. Vamos lá. O advogado tinha que recolher 500 reais. Ele recolhe apenas 400 reais. Então, olha só. O advogado recolheu apenas 400 reais. Então, falta mais 100 reais. Não obstante, o advogado, ele esquece de apresentar esse comprovante no ato de interposição. Então, o processo sobe, os autos sobem. E aí, o relator, olhando aquilo, fala, ó. Não recolheu. Então, se ele não recolheu, vai ter que recolher em dobro. Não é verdade? E aí, você fala, não, peraí, eu recolhi sim, ó. Eu recolhi 400 reais. Conforme o parágrafo quarto, você tem que recolher em dobro. Não tem mais essa. Você não respeitou o capto do artigo 1007. Por mais que você já tenha recolhido 400 reais, a penalidade agora é em dobro. Então, se você complementar o saldo, vai resolver? Não. Não vai resolver. Porque o parágrafo quinto é bem claro. Você vai ter que recolher em dobro. Então, você, além dos 400, vai ter que recolher mais 600 reais. Por quê? Porque a penalidade é em dobro. Então, a gente une o entendimento do parágrafo segundo e o entendimento do parágrafo quarto e aplica aqui no parágrafo quinto. Estabelecendo que não vale a complementação do valor. Ou seja, não vale você recolher 100 reais. Você tem que recolher o restante da penalidade em dobro. Correto? Então, muita atenção aí com o requisito extrínseco do preparo quando você estiver advogando. Tá bom? Parágrafo sexto. Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 dias para efetuar o preparo. Então, perceba o seguinte, se você, advogado, conseguir provar que você não recolheu esse preparo por causa de algo extravagante, algo que não estava ali nas suas mãos para resolver, um exemplo, greve, greve bancária, todos os bancos fecham. Como é que você faz para recolher? Não tem como, está tudo fechado, está tudo parado, e aí? Então, se você provar, ó, relator, o banco entrou em greve e ficou 20 dias parado, eu não tive como recolher. Aí o relator, verificando, né? Óbvio, você vai ter que provar, você vai ter que demonstrar essa greve, né? Para o relator. E aí ele olhando, falando, não, de fato teve greve, a gente tem que também relevar, né? Pô, a culpa não era do advogado, não estava nas mãos dele resolver isso aqui, era algo fora das mãos dele. Então, aí, nesse caso, o relator releva e não aplica a pena de deserção. E aí você pode recolher essas custas na data que você consegue aí ingressar nesse banco e pagar, tá bom? Então, perceba que por conta disso, você não vai conseguir apresentar no ato de interposição do recurso, por causa da greve bancária, tá? A título de exemplo. Parágrafo sétimo. O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de cinco dias. Então, pessoal, o que está dizendo o parágrafo sétimo? Se caso você não soube emitir a guia correta, isso aí acontece aí no dia a dia do advogado, é tanta guia para recolher que aí você acaba se confundindo. Ah, mas que guia que é essa de recolhimento? Qual que é a guia correta? Vai lá no banco, o pessoal do banco não sabe, e aí de repente você acaba recolhendo uma guia errada aí. Ah, eu recolhi numa guia que não era para recolher, mas eu recolhi, está lá nos autos. Então o relator verificando isso. Espera aí, ele recolheu. Não é a guia correta, mas ele recolheu. Esse dinheiro vai para a fazenda pública, porque o beneficiário desse preparo é a fazenda pública. Então o relator pode relevar sim, não aplicar pena de exerção. Espera aí, é um erro que pode acontecer com qualquer advogado. Era para recolher na guia 0034, ele recolheu na guia 001520, a título de exemplo. Bom, então, bom, vamos relevar aí, vamos aplicar aí mais, vamos intimar ele e dar um lapso temporal de 5 dias para ele sanar esse vício e recolher na guia correta, né? E aí depois ele se vira para ressarcir esse dinheiro da guia errada. Beleza? Então a gente entendeu aqui qual é a ocasião oportuna para comprovar o recolhimento do preparo. Perceba que é no ato de interposição, mas o Código de Processo Civil, ele flexibiliza aí possibilidade para que o advogado cometendo algum erro, ele tenha aí esse lapso temporal de 5 dias para sanar. Claro que haverá aí essas penalidades. Beleza? E agora a gente vai para a última pergunta, que essa também pode ser cobrada em prova, que é a seguinte. Há a necessidade de preparo no recurso adesivo? E aí, será se no recurso adesivo a parte que recorre adesivamente ela tem que recolher preparo? Claro que sim, né? Pois de acordo com o artigo 997, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, são aplicáveis ao recurso adesivo as mesmas regras do recurso independente quanto aos requisitos de admissibilidade. Sendo assim, se o recurso principal recolhe preparo, o adesivo também deverá recolher, tá? Eu sei que para você, às vezes, isso aí não está fazendo muito sentido, mas fica tranquilo que nós iremos aprender, no momento que a gente ingressar agora em recursos em espécies, já está chegando lá, acerca do recurso na modalidade adesiva. Então não precisa se apavorar aí, nossa, eu não estou entendendo. Calma que você vai entender, tá? Quando eu for tratar do recurso na modalidade adesiva, eu vou trazer de volta todo esse conhecimento necessário para você recapitular, e aí você vai fixar melhor aí o seu entendimento, tá? Então vamos fazer a leitura aqui do parágrafo 2º do artigo 997? Olha só. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado ainda o seguinte, aí a gente tem alguns requisitos, mas perceba que aplica as mesmas regras ao recurso adesivo, aquilo que se aplica ao recurso principal. Então, se o recurso principal tem a regra x, y e z, o recurso adesivo também deve ter a regra x, y e z. Então, se no recurso principal deve recolher o preparo, no recurso adesivo também deve recolher o preparo, tá? Então é o espelho, um é o espelho do outro, tá? Então o recurso adesivo, ele é o espelho do recurso principal, ok? Bom, para a gente finalizar aqui a nossa aula de preparo, eu trouxe aqui uma problemática que pode ocorrer com você no dia a dia aí, que você estiver advogando. Claro que hoje em dia com a tecnologia, né, essa questão de banco por aplicativo, a gente tem aí os apps, né, o sistema bancário eletrônico, acredito que esse problema pode daqui a alguns anos não existir mais. Mas hoje ainda é corriqueiro que o advogado vá ao banco para fazer aí pagamento de guias e para tirar dúvidas. Então a gente acaba incidindo em uma problemática. Qual que é essa problemática? Olha só, eu coloquei como atenção aí para você, hein? Problema recorrente que os advogados enfrentam é a diferença de expediente bancário e forense. Com base nisso surgiu a divergência de entendimento entre o STF, ou seja, Supremo Tribunal Federal, e o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Confira aqui comigo agora na explicação. Vamos lá. Eu vou ter que ilustrar para você entender o problema e entender a divergência que houve aí de entendimento entre o STF e o STJ e qual que se aplica. Olha só, nós sabemos que o banco, ele abre para o público, depende também do seu estado, né, aqui no estado de São Paulo, abre das 10 às 3. Talvez no seu estado tenha um horário diferente, beleza? Então, mas de qualquer forma, sempre é diferente do expediente forense, tá? Então nós temos aí o horário bancário de expediente das 10 horas às 3 horas da tarde. Já o expediente forense é das 1 hora da tarde até as 7 horas da noite. Então perceba o seguinte, você sabe através do requisito da tempestividade que você tem o prazo de 15 dias úteis para interpor o seu recurso. Imagine que você está no seu último dia útil, tá lá que nem um louco, né, fundamentando a peça, já deu já mais de 80 lauda, e aí você tá lá escrevendo, escrevendo e você termina. Ah, finalmente acabei o recurso, vou lá recolher o preparo. E aí quando você olha no relógio, já são 4 horas da tarde. Você fala, meu Deus do céu, dá aquele gelo no corpo, né? Você gela por inteiro, fala, meu Deus, eu não recolhi o preparo e pelo artigo 1007 ele deve ser interposto, ou seja, ele deve ser apresentado no ato de interposição do recurso. O que eu vou fazer agora, senhor? Já dá aquele desespero, você como advogado ou advogada já começa a passar mal, já dá aquela ânsia, já fala, meu Deus, o meu cliente vai me matar, entendeu? Porque eu vou ter que recolher isso em dobro e ele não vai aceitar eu falar pra ele que agora o valor é mil, não é mais 500. Enfim, você entra em desespero, você fica louco, já começa a cair cabelo da cabeça, a ficar igual eu careca. E, enfim, nesse caso surge um problema, por quê? Se o expediente é diferente, aí uma divergência, né? Por quê? O banco fechou, mas o fórum ainda está aberto. Você ainda tem a possibilidade de protocolar, então perceba aí que existe um problema, um desencontro. Você necessita do banco pra você recolher o preparo e o banco fechou. Mas você pode protocolar, porque o fórum está aberto. O expediente forense é diferente. E aí, advogado e advogada, como é que você faz pra resolver isso aí? Vai ficar desesperado? E aí, então, surgiu duas teses, uma do STF e uma do STJ. Olha só o que o STF decidiu diante dessa problemática do advogado. Então, o Supremo Tribunal Federal disse o seguinte, o fechamento dos bancos antes do encerramento do expediente forense não justifica, olha só como o STF é malvadão, né? Não justifica a possibilidade de prorrogar o recolhimento para o dia seguinte. Então, perceba, o STF fala, advogado, você não recolheu até três horas o preparo? Você se ferrou, meu filho. Você se ferrou. Entendeu? Porque isso não é justificativo. Você deveria ter ido antes lá no banco recolhido e depois você terminava a sua peça. Continuando a leitura, devendo o advogado saber que o recolhimento deve ser efetuado no horário de expediente bancário. Então, perceba, o STF falou, meu, a culpa é sua, advogado. Você que se vira. Pague em dobra aí. Conversa com o seu cliente, convence ele, deixa ele te xingar, procurar outro advogado. Eu não estou nem com isso, não. Então, essa é a posição do Supremo Tribunal Federal. E aí, então, o STJ veio posteriormente e teve a seguinte decisão. Olha só. O preparo poderá ser tempestivamente quando o advogado estiver dentro desse caso, recolhido no dia seguinte do último dia do prazo. Em razão do expediente bancário e encerrar antes do expediente forense. Então, perceba que o STJ foi bonzinho, né? Teve aquele carinho de mãe, né? Não, filho, calma, calma. Recolhe amanhã, né? Amanhã você pode recolher tempestivamente sem correr naquelas penalidades do artigo 1007. Fica tranquilo. Nós sabemos que o expediente é diferente, né? Então, perceba. O STJ foi bonzinho, então, flexibilizou essa possibilidade. Então, se você, como advogado, deu quatro horas, não recolheu, tá lá desesperadão, meu Deus, e agora? Calma que o STJ definiu essa posição. Agora surge uma dúvida. Professor, peraí. Qual das duas visões aqui eu aplico? Do STF ou do STJ? Vou fazer uma pergunta para você que você aprendeu lá na nossa primeira aula. Quem que é o guardião da lei federal? STJ ou STF? Hum, STJ, né? Então, questões sobre lei federal. Quem deve decidir? STF ou STJ? Hum, STJ. Nesse caso, essa discussão trata de lei federal ou lei constitucional? Lei federal. Então, quem tem mais poder de voz para decidir aqui? STJ. Então, a decisão do STF, você desconsidera, tá? Se algum dia um ministro do STF vir bater a boca com você, você fala, ô, meu filho, calma aí. Com todo respeito, você está na sua posição de ministro, eu estou na minha posição de advogado ou advogada, mas eu não sei se você percebeu, mas a sua função é ser guardião da Constituição Federal. Você está nadando em matéria que não é da sua alçada. Essa matéria já foi decidida pelo órgão competente, que é o STJ, guardião da Constituição Federal. Então, você fica pianinho aí na sua, e vai resolver as questões constitucional e deixa as questões federal para o STJ, que é o órgão incumbido disso. Beleza? Então, não deixa o ministro montar no senão, meu filho. Você é advogado, você tem que deixar o ministro montar no senão, né? Porque ele acha que ele é o capa preta lá que você tem que baixar a cabeça, não. Tem que ser advogado ou advogada poeta, pô. Beleza? Então, desse entendimento do STJ, surgiu a súmula 484 do STJ, que diz o seguinte, ó, admite-se que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário. Tá bom? Então, você tem aí a seu favor a súmula 484 do STJ e o guardião da lei federal é o STJ. Então, vai ser aplicado o entendimento do STJ para, graças a Deus, né? Para o seu benefício. Belezinha? Então, vamos passar a régua aqui. Muito conhecimento para você, né? E agora, na próxima aula, nós iremos aprender acerca do requisito extrínseco, especificamente, o requisito da regularidade formal. Requisito simples, básico, ó, mamão com açúcar e vai ser rapidinho aí essa aula da regularidade formal. Te espero lá. Daqui dois cliques, fechou esse vídeo, abriu outro, estamos já na nossa aula. Tchau!